Vamos lá galera, mais uma área de membros que eu quero mostrar aqui para vocês, agora eu vou mostrar por dentro do curso online de Jump, você já pensou em aprender a modalidade de Jump? A modalidade que a gente utiliza, aquele equipamento muito conhecido que é o mini trampolim, vou até mostrar aqui uma aula prática aqui no nosso módulo de oficina de passos, para você aprender aqui passos de baixa intensidade. Eu, professor Rubem Dias, ensinando para vocês passos aqui da modalidade de Jump para você já sair entendendo, sair desse curso já sabendo os principais passos do Jump e não só os principais, a gente mostra além, eu mostro variações de passos, combinações de passos, passos de dificuldade alta, passos de dificuldade baixa, é bem legal mesmo, tá? A gente mostra como executa o movimento com uma boa postura para você não executar o movimento de qualquer jeito, não fazer o movimento com uma execução feia, porque querendo ou não a gente é exemplo dos alunos, então se o aluno ver a gente executando o movimento de qualquer jeito, a nossa turma vai fazer as coisas tudo bagunçada, né? Então, esse curso de Jump, ele é bem legal, a gente mostra uma boa técnica para vocês, para vocês saírem desse curso já entendendo como criar coreografias na plataforma do Jump, né? No mini trampolim, a gente ensina vocês várias coreografias para vocês já terem coreografias para já começar a já usar as coreografias que a gente passa, a gente passa músicas para download e a gente passa todo um tutorial ensinando os fundamentos dessa modalidade, para você entender mesmo com quem atua nessa área há muitos anos. A primeira modalidade que eu aprendi em 2009 foi a modalidade de Jump, e aí em 2009, desde lá, eu atuo trabalhando com essa modalidade. Lógico que faz uns 3, 4 anos que eu não dou mais aulas de Jump, mas eu me tornei um especialista por ter uma vivência por muitos anos nessa modalidade. Não só eu que estou aqui como professor, mas também tenho o professor da Oliveira. Deixa eu ver aqui as aulas que ele está aparecendo aqui. Eu estou mostrando nesse módulo, deixa eu ver ele aqui. Ele vai falar sobre musicalidade, o professor da Oliveira. Aí ele passa aqui uma aula mais teórica. Deixa eu ver aqui. Ó, e ele vai explicar para vocês a parte da musicalidade na prática. Então a gente está aqui numa academia própria de aulas coletivas para ensinar a vocês tudo. Tudo sobre Jump, tudo que a gente pode passar detalhadamente, você vai ver aqui dentro desse curso sobre a modalidade de Jump. Então é o seguinte, vou ser bem curto e franco aqui com você. Se você quer aprender essa modalidade, está precisando, não perde tempo. Vai, adquire e começa, porque o mais importante do Jump é você começar. Eu me tornei um especialista tão, assim, sagaz nessa modalidade, que eu comprei um mini trampolim para minha casa para eu aperfeiçoar os passos e movimentos. E no momento que eu não tinha o mini trampolim, eu ia até a academia uma, duas horas e ficava lá treinando os passos para eu executar os passos de forma correta e para eu decorar a sequência coreográfica. Então isso é legal porque você tem que entender que o Jump você vai ter que treinar para você ficar bom nos movimentos e na coordenação motora. Senão você vai fazer passos feios, passos com uma técnica bem baixa e também você não vai decorar as coreografias, que é importante, porque a aula de Jump vai demorar em média de 30 a 50 minutos. As aulas que eu ministrava sempre duravam 50 minutos. Então nesse período de 50 minutos você vai dar uma média de 12 a 15 coreografias, dependendo do tempo da coreografia, mas em média a gente faz umas 15 coreografias aí. Então imagina você decorar 15 coreografias, você tem que praticar. Então por isso, se você tiver condição, compra um mini trampolim, pega emprestado, leva para casa e treina. Se você não tiver essa condição, não tem problema, vai na academia onde você ministra a aula e treina por lá, ok? Você pode pegar seu celular, olha lá seu celular, bota lá ou pega um tablet que a tela vai ser maior ou leva seu notebook e aí você vai lá ver as coreografias que a gente passa e treina lá. E você também não precisa levar nada se você quiser, é só você anotar. Porque nas coreografias que a gente passa, a gente passa no vídeo da coreografia, vou até mostrar aqui para vocês, o tutorial de como, aqui as músicas para download, a gente mostra o tutorial de cada passo da coreografia. Ó, tá vendo ó, a parte 3 da coreografia, joelho duplo, vai fazer 2 vezes, depois vai fazer posterior 4 vezes. Então você pode anotar no seu caderno. Então você pode botar coreografia 1, primeira parte, vai fazer movimento tal, depois movimento tal, tal, tal. Aí você vai ver que as coreografias, elas vão ter no total 3, 4, 5 sequências no máximo. Não vai ter um milhão de passos por coreografia. Então você vai ver, você vai anotar a sequência de cada coreografia no seu caderno, vai ver lá e vai fazendo jump. Era assim que eu fazia quando eu aprendi jump. Por quê? Porque nos cursos que a gente fazia presencial não tem vídeo. Então não tinha como a gente gravar vídeo, a gente decorava escrevendo. Então você pode fazer isso, você pode escrever, chegar lá na academia, tá tudo anotado, você já sabe os passos, né? Você sabe que o step touch é esse toque, step touch duplo, é um toque duplo que a gente vai fazer no mini trampolim. E você sabe que o joelho duplo é elevação de joelho 2 vezes, o posterior, né? No caso não é duplo, é direto. E é isso, a gente mostra aqui no total, são 30 coreografias. Ó, a gente tem 10 coreografias de leve intensidade, tá? Tudo na prática aqui, galera, não tem falatório, é só pular e fazer a coreografia, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó, aí o professor fala, a gente tem uma nomenclatura bem fácil pra você passar pros seus alunos, porque eu, tanto eu quanto o professor da Oliveira, a gente tem experiência nessa modalidade há mais de... Ó, eu trabalhei, eu dei aula nessa modalidade há mais de 7 anos que eu dei aula dessa modalidade. O professor da Oliveira, se não me engano, deu essa aula aí há mais de 10 anos. Então ele tem muita experiência. A gente já fez evento, já fez várias coisas, tudo com o jump. Então era uma das modalidades que eu mais amava. Eu só saí mesmo porque depois eu quis me especializar em outros assuntos. Mas assim, o jump, galera, é uma modalidade de se apaixonar. Quem faz, quem dá aula de jump, comenta aí. Se você não é apaixonado pelo jump, comenta aí. E todo mundo que dá aula de jump ama. Eu mesmo amo essa modalidade, é uma modalidade incrível. Eu só parei mesmo porque ela é cansativa, é puxado, pra quem depois já tem uns anos de carreira. Pra quem tá no começo é ótimo, mas pra quem já tem muitos anos de carreira é bem puxado. Mas é uma excelente modalidade mesmo, tá? Aí beleza, galera. Aí aqui tá 10 coreografias de leve intensidade. Depois a gente vai pra mais 10 coreografias de média intensidade. Então aqui a intensidade já fica mais forte. A gente já vai pular com uma força maior. Ou se a gente não pular com uma força maior, a gente vai fazer movimentos mais acelerados. Por isso é mais difícil, tá? Então, ó, tá vendo? Olha essa combinação que eu faço. Não é fácil de fazer. Por isso é média intensidade. Cara, e é bem legal, ó. Eu faço coreografias bem criativas, que não são movimentos manjados. Movimentos que você já viu em todos os vídeos aí no YouTube. São movimentos bem legais que você pode passar pros seus alunos. E você vai ver que não é tão difícil também, tá? E aí depois a gente tem coreografias de alta intensidade. Aí aqui as coreografias de alta intensidade já são aquelas músicas de pancada. E antes que você me pergunte, aqui no curso, nas músicas de média e baixa intensidade tem músicas brasileiras, tá? Tem funk, tem axé, tem de tudo, tá? Tem música brasileira. As alta intensidade, as músicas de alta intensidade é tudo internacional. Aqueles pancadões mais intensos em música internacional, tá? Então aqui, média intensidade vai ter um monte de música brasileira. E de leve intensidade também. Tem algumas músicas brasileiras também, tá? Mas é meio a meio. É um curso que tem tipo 50% música internacional, 50% música brasileira. Vamos dizer aí no total de 30 coreografias, tem 15 brasileiras e 15 internacionais. Mais ou menos essa média aí, tá? Aí vamos lá pras coreografias de alta intensidade, ó. As coreografias de alta intensidade, a cor é vermelha. As coreografias de média intensidade, a cor dos vídeos fica laranja. E as de leve intensidade, a cor dos vídeos fica verde, tá? Bem legal, né? E aí aqui, vamos lá. A alta intensidade, vamos ver aqui essa coreografia. Aí, a alta intensidade, a gente estipulou por causa, ou por causa do BPM da música, que era muito acelerado, ou por causa da intensidade que a gente tinha que botar na música. Às vezes o BPM da música não era tão acelerado, mas a música era aquelas músicas batidão, que pediam uma intensidade mais forte. Então a gente caracterizou ela como música de alta intensidade. Ó, olha a altura que eu tô pulando. E eu já tava cansado, porque nesse dia, a gente tinha feito umas 10 coreografias pra gravar aí pra vocês. Então, tem coreografias aí que você vai ver o mais cansado, não é porque eu fiz essa coreografia e tô cansado. Não. É porque eu fiz já várias coreografias nesse dia. Nesse curso, a gente usou uns 3 dias só pra gravar a coreografia. Então, a gente ficou tipo, um dia a gente fez 10 coreografias, aí no outro dia a gente fez mais 10, aí no outro dia a gente fez mais 10. Então, teve dias que a gente fez muita coreografia, a gente já tava cansado, só que a gente tava no pique aí pra gravar e mostrar esse conteúdo bacana pra vocês, tá? Então, lembrando, os vídeos tem toda essa parte didática pra você entender detalhamento de cada passo. E o curso no primeiro módulo aqui, ó, o primeiro módulo do curso tem 14 videoaulas, onde a gente ensina aqui todas as etapas do Jump. A gente fala qual a duração da aula, qual a proposta da aula, toda a base do Jump tá lá no primeiro módulo. No segundo módulo, a gente faz uma oficina de passos, onde a gente vai ensinar todos os passos principais do Jump e as combinações que você pode fazer. Depois, no módulo 3, a gente vai falar sobre musicalidade, pra você saber como implementar a música, não fazer fora do ritmo, né? Pra você ser um professor que sabe encaixar os passos no ritmo da música. E aqui a gente ensina também as coreografias, tá? A gente ensina, ó, no módulo 4, a gente faz o processo coreográfico, aonde a gente te ensina como criar uma coreografia do zero. Aí aqui o professor da Oliveira tá ouvindo a música e ele vai marcando cada etapa da música, te ensinando como fazer a coreografia, ó. Ele vai falar todas as etapas, o que você tem que fazer pra criar a coreografia. Isso, digamos, você fala assim, ah, professor, eu vou fazer o curso, mas eu não quero usar as coreografias de vocês, eu quero criar a minha, as minhas próprias coreografias. Porque hoje em dia tem música tal que tá na moda e eu quero usar essa música e quero coreografar ela. Beleza, você vai aprender tudo isso aqui nesse curso, tá? Então é isso, galera. Esse curso aqui, ele é muito legal. O valor dele tá muito barato comparado ao conteúdo dele. Sinceramente, galera, esse curso aqui, no mínimo, pelo conteúdo que ele entrega, você iria encontrar um curso desse modelo aqui pelo menos por uns 300 a 500 reais, sendo bem sincero com você. E se fosse presencial, mil reais aí você iria pagar num curso com esse conteúdo de forma presencial. Então, se você quiser aproveitar um curso desse, que tá na Hotmart, com acesso vitalício, com certificado com cargo horário de 40 horas, aproveita, na descrição desse vídeo tá o site. E no primeiro comentário tá o site dele, é só você entrar lá e já garantir sua vaga enquanto dá tempo, porque a gente vai fechar as vagas desse curso também. E também, por enquanto, que dá tempo de você garantir esse valor pequeno aí, pra você já aprender Jump, já lucrar aí com essa modalidade, que é uma modalidade incrível de aula coletiva.